São da Amazônia até o estado de São Paulo e ele fica assim em matas. E é voraz, é um animal voraz, ele ataca pra se defender, mas você percebe que também esse TIU ficou assustado. E tem o registro de um freezer boiando aí do estabelecimento, se eu não tô enganado, é do alemão, aí do restaurante do alemão. Um freezer ainda com latinhas de cerveja boiando no Rio Jaú, porque não deu conta. Infelizmente, a vazão do Rio Jaú não deu conta por conta do volume da água que caiu. Eu volto a repetir, choveu em quatro dias, a chuva de um mês inteiro, né? O Rio não deu conta. E aí você percebe nas imagens do nosso querido telespectador do Valentim, que ele registrou o freezer boiando com latinhas de cerveja. E esse TIU assustado que o Fala Cidade tá mostrando pra vocês. A gente também tem outras informações para os nossos telespectadores. Olha, muito cuidado, hein? A polícia rodoviária tá recomendando aí cautela aos motoristas. A gente tem uma mobilização, inclusive, de...